E aí vizinho! E aí vizinho! Chove? Olha, se virar o vento... Colonada! Hoje eu vou falar pra vocês sobre a previsão do tempo dos colonos, que aqui nós não precisemos de estação meteorológica. A colônia dá um sinal. Tem rabo de galo no céu? Vem chuva. Muita dor nas pernas, no ciático, da nona, do nono, do pai e da mãe? Vem chuva. As piazadas muito bravas? Sinal de chuva. Daí no sábado de noite o tempo começa a se ajeitar pra chuva, as piazadas querendo ir no baile e a mãe fala... Tu vai me sair com esse tempo? As galinhas no pátio se amontoando, fazendo rodinha? Sinal de chuva. Galo cantando fora do horário dele? Vem chuva. Buxio roncando no meio do mato era clássico. Pode contar que vem chuva. Muito estalo de taquara no mato? Chuva. Céu vermelho no amanhecer? Vem chuva no outro dia. Vermelho no céu não entardecer? No outro dia vai. Dá um dia bonito. Deu frio no domingo de manhã? Certo que o pai vai dar uma reclamada. Pra levantar me ajudar a tirar leite não levanta um. Mas pra ir jogar bola sete horas tom de pé. Por Deus que dá vontade de vender fora tudo. Com o dia eu acordei tinha geada grossa dois dedos assim. Vai lá, nem tinha geada. Mas também levanta meio dia que vê geada o quê? Fui no Dirceu fazer filó. Voltei pra casa tinha essa ração que não tinha um palmo na frente. Ainda bem que deu essa ração. Se não ia dar mais de uma geada queimar fora tudo. Deu geada no barro? Três dias pode contar que vem chuva. Olha o frio que tá. Amanhã vai dar uma geada, vai me queimar tudo o trigo. Daí tem que ir atrás de mater pra fazer pro agro e laudo e escarcele. Olha, pra dar esse esmormaço de calor, algum lugar vai dar pedra. E tu corre e recolha as vacas que vai dar temporal. Quando o vento vem desse lado, não dá coisa boa. Lá pra baixo em Porto Alegre já tá chovendo. Amanhã tu pode contar que aqui chove. Lá do Sérgio deu temporal. Destelhou a casa. A igreja ali debaixo arrancou fora o teto. Ficou só a imagem de Jesus que não mexeu. Lá no Tonho arrancou árvore. Grossa assim de 20 anos. Isso aí é vento de temporal. Corre e tira as coisas da tomada. E tu? Sabe alguma previsão do tempo de colono? Então comenta aí e compartilha esse vídeo. Um abraço, Badinho. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.